Ele mudou uma profissional de volta redonda, linda, com uma boca bem aberta. Quando você tiver com esse rovose, eu adoro crochê, porque eu trabalho com esse crochê. Ele alega que você não usa isso, mas eu fiz com o outro. Fiz essa noite. Fiz essa noite. Fiz essa noite, olha aí. Vê se você vai gostar. Uma foca de crochê. E a diretora já bem belinha. Deixa eu tirar uma foca, pera aí. Tira a toca não. Tem que ver ela de quente. Tira a toca. Uma toca que eu fiz pra ela. Olha aqui. Nunca me desci de foca. Não, por isso é, mas a foca já está mais do que a hora. Senão fica bonitinha. Fica bonitinha. É, pode trocar mais, é. Não é que você gosta da foca depois. Vem mais a cara, Simar. Isso, olha lá. Meus 15 minutos mais. Você sempre fala isso. Deixa eu passar aqui embaixo. Olha lá. Isso. Olha aí. Filha única de Terci Gonçalves, Decimar Senra. Decimar, ela chegou hoje sem. É verdade, né? E chegou tão bem, né? Que beleza. Que beleza. Que beleza. Eu não conheço ninguém, acho que vocês também não, no mundo que faça o que a mamãe faz com a idade de 100 anos, né? Porque não é só levantar as pernas, não. É toda uma lucidez, é toda ligada, né? Ela é ligada nas coisas. Porque a pessoa, às vezes, com menos idade, né? Tem aquela coisa, vai dando aquela apatia. Ela não. Ela é ligada, você viu, né? Sem dúvida. Serve a feijoada. Bota aqui, chama lá. É muito a mãe pra mim, sabe? É muito a mãe. Decimar, quantos netos você deu a Terci? Dois. Eu tenho dois filhos, dois rapazes, um de 45, um de 43, que fez ontem. E tenho dois netos, quer dizer, dois bisnetos dela. A Melissa e o João. Um tem seis, o outro tem 30. Cada um teve um filho. Um teve um filho mais cedo, o outro tem filho mais tarde. Decimar, como é que é viver ao lado de Terci Gonçalves? É uma aventura. É, porque é tanta coisa imprevista, né? Inclusive, até, às vezes, o humor. Tá tudo muito bem, daqui a pouco tá... Mas... A base é muito boa. Uma história que você lembre, engraçada, que você passou ao lado da sua mãe. Olha, uma das coisas engraçadas, que eu... Essa até presenciei. Uma vez, nós estávamos entrando na Globo, e assim, no hall do... Estávamos várias pessoas no hall ali da Globo, antes de nós subirmos. E estávamos falando com algumas pessoas. Tinha um grupo de senhores, todos de terno, muito bem arrumados. E um deles saiu do grupo e veio falar... Oi, dona Dersi, como vai? Aí a mamãe não deu muita confiança a ele, não. E ele percebeu. Eu sou Roberto Marinho. Aí ela... Ai, meu patrão! Tá com um beijo no doutor Roberto. Foi essa... Eu achei assim, hilário, né? Porque não conheceu na hora ali no hall. Então, eu achei assim, um massa. E outra... Isso eu... Eu ouvi contar. Que ela tinha um programa na Globo. E parece que o patrocínio era da Coca-Cola. E ela soltou no ar. Ah, é ruim, mas todo mundo toma, né? E o patrocinador era da Coca-Cola. Então, a mamãe diz mesmo as coisas assim, que lhe vem na cabeça. Eu quase infarto, né? Quando criança, ser filha de Dersi Gonçalves, uma mulher avançada ao seu tempo, como é que foi conviver com essa questão? Olha, aí não foi muito fácil, não. Aí, realmente, havia discriminação. Aí, tinha realmente... As pessoas discriminavam pra festas. E mesmo menininha. Inclusive, muito mocinha, eu comecei a namorar meu marido, muito menininha ainda. E ele era sócio do Tijuca. E a mamãe, então, quis me colocar sócia do Tijuca. Não me deixaram entrar porque eu era filha da Dersi. Não deixaram eu ser sócia. Anos depois, muitos anos que a vida vai passando, eles aí convidam a mamãe, pagam um bom cachê pra ela fazer um show lá. Isso muito depois. Aí, pra você ver, né? As coisas... Agora é charme. Agora, todo mundo prestigia, todo mundo gosta, todo mundo ama. Mas, no começo, assustou. Como mãe, qual a maior lição que ela passou pra você? Olha, eu já disse isso no outro dia, vou me repetir. Eu me lembro muito, eu muito pequenininha, a mamãe, acho que pelas dificuldades logo que eu nasci, que meu pai era casado, e... então, nós estávamos sozinhas. Inclusive, quando eu nasci, a mamãe... É uma menina? Ah, meu Deus. Aí, verbalizou, mais uma pena o mundo. Então, foi assim. Mas isso nunca me marcou, sempre me foi contado, e eu não grilei com coisa nenhuma. Mas me lembro de uma frase que essa serviu de referência pra mim. A mamãe, eu pequenininha, ela pegou assim, quase cabeça com cabeça, a gente vai ser feliz na porrada. E, realmente, você tem que querer ser feliz. E ela passou isso pra mim. Eu, realmente, não tenho vocação pra ser infeliz. Você, é... Hoje, você trabalha em que área? Eu, hoje, não tô trabalhando. Só trabalho na área de... Quer dizer, temos a firma, mas que a mamãe não faz mais shows, é só mesmo pra organizar, né? Não tem, assim, um trabalho muito específico, não. Nunca produzir shows. Eu tenho uma certa dificuldade de convivir. Parece. Pois é. Você se sai muito bem no vídeo, se expressando. Ah, que isso, que isso. Me bota num palco, eu sou a maior canastrona de todos os tempos. E eu não tenho muita facilidade de conviver com artista, não. Eles pensam muito diferente de mim. Artista levita um pouco. E eu sou capricorniana a pé no chão, eu tenho uma certa dificuldade de conviver com isso, entendeu? Fala em artista, quais são os artistas que você mais admira? Além da sua mãe. Além da minha mãe. Do nosso... Ah, tem muito, olha, eu gosto demais. Claro, a nossa grandíssima primeira dama, Fernanda, né? Que é uma pessoa fantástica. Gosto demais da Ioná, entendeu? Que foi sempre, assim, muito amiga da mamãe e dos atores que gosto. Até nós estávamos comentando a retidão e o todo que ele é do Tony Ramos. Gosto muito. E eu sou leveleira, eu gosto de todos, sabia? Eu sou tiete mesmo de novela, acompanho, sei todos os personagens. Gosto de... Mas essas me marcaram bastante. Gostaria que você finalizasse essa entrevista com algumas palavras que marcam esse dia tão importante em sua vida, que são os 100 anos de sua mãe. Olha, eu diria para vocês, é até plagiando Jesus Cristo, que a minha mãe, para mim, foi o caminho, a verdade e a vida. Ela realmente representou muita coisa na minha vida. A base foi toda a dela. E somos completamente diferentes. Mas a mensagem, a semente foi toda a dela. É realmente o caminho, a verdade e a vida para mim. Obrigado. TVC cobrindo os 100 anos de Dersi Gonçalves. Você não tem outra fita, não? Não.